Estou filmando, senhor Maneira! Vamos lá! Não! Olha, está franquia demais. Vai cara, está franquia demais! Ah, o que é isso? É um cebolo aí, ó! É um cebolo! Olha a falta dele, senhor! Entra aí, garoto! Não, pote a falta entre os seus 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 seus! Beleza mulher! Mais tempo, vai pra contar assim! Idem Cês tão querendo o que? Chegar no Japão? Lá na China onde eles estão Olha lá para a tia Elias então Aí Elias Tô chegando ai, olha aqui o buraco Tô indo para a China Alô China Lá, pai A cara não dá a banheira Agora eu vou te dar Tchau é você! Não, a carinha aqui Você mora Nãããão Não dá porra Não dá porra, pai O que é isso, gente? O que é isso, gente? Quero ver enterrar teu pai agora. Não, espera, rapaz. Ai, eu quero ver sair daí agora, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Como é que é? Tum, tchitum. Esse teu corpo. Qual é? Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Caramba! Uhul! Parece que é um grilo. Uhul! Quase morreu no coração! Uhul! 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 A sua casa! Uhul! 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 Uhul!